No dia 14 de janeiro, a DJI lançou o Flip, um drone diferente de tudo o que ela já havia feito até hoje. Este foi o primeiro drone da marca com protetores de hélices dobráveis. No site oficial da DJI, ele foi anunciado como um drone para vlogs. Ou seja, seria um selfie drone prático e ágil, assim como o Neo, mas com mais recursos e com uma câmera 3 eixos de maior qualidade, com quase as mesmas especificações do Mini 4 Pro. Antes do lançamento do Flip, haviam muitas dúvidas sobre qual seria a categoria que este drone se enquadraria, se o peso seria abaixo de 250 gramas, se o gimbal teria 2 ou 3 eixos, se ele teria um sensor lidar e se ele seria um drone FPV. Quase todas estas dúvidas foram sanadas após seu lançamento, mas uma questão ainda ficou mal explicada. Afinal, ele é ou não um drone compatível com FPV? No final do ano passado, vazou esta informação de um divulgador confiável da DJI, informando que o Flip foi registrado na linha de drones FPV da DJI e, portanto, este seria um drone híbrido, capaz de fazer voos cinematográficos e FPV. Mas após o lançamento nada disso se confirmou, e nos canais oficiais da DJI também não consta nenhuma compatibilidade do Flip com o Goggles 13 nem com o N3, e nem com os controles FPV da DJI. Quem já está com o Flip em mãos também já tentou fazer a conexão entre o Flip e os Goggles, mas não funcionou. Fisicamente, o Flip tem uma característica muito comum nos drones FPV, que são os protetores de hélices. Isso é muito útil para voos indoor e a DJI fez questão de ressaltar a leveza e resistência desta solução. Devido ao tamanho de suas hélices, os protetores do Flip são bem maiores que os do Avata. Mas para garantir a rigidez do conjunto, a DJI inovou, lançando o primeiro drone que possui raios de fibra de carbono, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo das hélices. Apesar de não ser muito bonito esteticamente, eles garantem muita firmeza e segurança para o conjunto dos rotores. Com o lançamento do Nel, a DJI inaugurou um novo nicho de mercado, denominado Selfie Drones. Este novo mercado é direcionado para pessoas leigas, que precisam de um drone, portátil, prático e fácil de usar, pois elas só querem algumas fotos e vídeos de ângulos diferentes para postar em suas redes sociais. Esta tendência se mostrou muito promissora e foi confirmada com o sucesso de vendas do Nel. O nicho mais estabelecido no mercado é o dos drones de uso pessoal, que foi onde tudo começou. Seu principal precursor foi o Phantom. Depois vieram os Mavic e seus descendentes menores, como a linha Air e a linha Mini. Esta linhagem também deu origem aos drones corporativos e agrários, como o Matrice e o Agras. A DJI também percebeu que, em paralelo, estava se desenvolvendo um outro mercado promissor, o dos drones FPV, e também resolveu entrar neste nicho, primeiramente fornecendo acessórios e depois drones específicos, como o DJI FPV e o Avata. O sucesso do Nel se deve ao fato dele ter características de vários nichos, a praticidade de um Selfie Drone, capaz de executar movimentos pré-programados mesmo sem controle, através do aplicativo ou até mesmo por comandos de voz. Ele tem algumas características da linha Mini, como a portabilidade e uma boa câmera 4K, e também tem funcionalidades do Avata, como a agilidade, os protetores de hélice e a capacidade de fazer voo FPV. Tudo nos levava a crer que o Flip seria uma espécie de Neo melhorado, com a mesma praticidade e as funcionalidades que o enquadraria na categoria de um Selfie Drone, mas com mais características de um drone de uso pessoal, como a qualidade da câmera, o alcance e a autonomia chegando mais próximo do Mini 4 Pro. E assim como o Neo, o Flip também manteria a agilidade, os protetores de hélice e a capacidade de fazer voos FPV como o Avata. Mas por algum motivo desconhecido, a DJI resolveu complicar tudo, e surpreendentemente lançou o Flip sem nenhuma compatibilidade com seus equipamentos de FPV. Isso acabou criando uma outra categoria estranha, que ela denominou de Vlog Drone. Essa incoerência causou muito desapontamento, pois não faz muito sentido um drone barato como o Neo ter compatibilidade com todos os dispositivos de FPV, e o Flip que é bem mais caro ser incompatível. Só posso imaginar que isso faz parte de alguma estratégia de marketing, ou então o Flip teve algum problema técnico de última hora e a DJI decidiu lançá-lo assim mesmo para não perder a data que já estava divulgada. Eu prefiro acreditar na possibilidade de que a DJI vai rever esta estratégia em breve e vai liberar essa compatibilidade na próxima atualização de Firmer. Deixe nos comentários qual a opinião de vocês. Se gostou deste vídeo deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para mais informações que postarei em breve. Obrigado por assistir.